TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT GO, 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 SHAUTY It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E hoje uma novidade aí Pra quem tem CV8 e falava Nunca vem nada pra CV8 Rapaziada, olha a novidade Está aí na tela, rapaziada A nova defesa do Clash of Clans Lembra daquela defesa Que falaram que ia combater os ataques em massa? Eu lhes apresento A torre de bombas, rapaziada É isso daí, manos A torre de bombas Nada mais, nada menos do que aquela Mesma torre de bomba Lá do Clash Royale que veio para o Clash of Clans E eu vou mostrar pra vocês agora Como funciona ela na prática, rapaziada É o seguinte, vamos lá Ela tem uma peculiaridade Que quando ela é destruída Vocês vão ver o que acontece com ela, rapaziada É o seguinte, vamos lá Eu entrei com valquírias aqui Fazendo um ataque Imitando um ataque em massa aí De valquírias Onde eu coloco várias valquírias ali no meio Abri caminho Direcionei lá pro meio Essas valquírias E quando elas chegarem lá Próxima da torre de bomba Ela vai começar a bater muito rápido Nessas valquírias E quando ela explode Olha o que acontece Destrói tudo o que tem ao lado ali Destrói muita coisa que tem ao lado Eu fiz um outro teste aqui já Em CV 9, rapaziada Um nível acima aí da torre de bomba Contra bruxas Vocês vão vendo que Todas as bombas que elas soltam lá de cima O destruidor de muros Solta lá de cima, né A caveirinha Destrói todas as caveiras Que estão ao entorno, rapaziada E vocês vão perceber também Que as bruxas Acabam ficando com muito pouca vida Aqui eu tô no CV 11 Já no nível máximo da torre de bomba Olha que bonito que ficou Esse design, rapaziada Ficou muito bacana realmente E ele realmente Lá no meio da muvuca Vai atrapalhar muito Lá no meio da vila, né, rapaziada Olha essas bruxas O que elas vão ficar de vida Depois de passar pela explosão aí Por todas as bombas Que a torre de bomba ataca Praticamente mortas, rapaziada Olha que loucura Isso porque A outra novidade Que eu trouxe pra vocês É o seguinte A bruxa Isso mesmo A bruxa teve aí Uma mudança Os pontos de vida da bruxa Foram aumentados Bastante, rapaziada Foi bastante aumentado E os danos Foram levemente reduzidos Isso também Pra elas ficarem um pouco mais potentes A torre de bombas E também Para poder equilibrar as coisas Né, rapaziada Também não podemos destruir Todas as tropas Que vêm em massa Os esqueletos são muito fortes Quando juntos ali Eles fazem um estrago danado Ainda mais com feitiços De esqueletos também, rapaziada Vai dar o que falar Mas Eles tem que equilibrar as coisas Então eles aumentam a vida Um pouco das bruxas Pra gerar mais esqueletos E aí conseguir Dar um equilíbrio maior Aí nas coisas, rapaziada Eu fiz um ataque aí No CV11 Full Totalmente full E olha que loucura Eu consigo tranquilamente Entrar no centro da vila Destruir o CV junto com a rainha E limpar muito dessa vila Só com bruxas, rapaziada Isso sem fazer nada de estratégia Sem montar nada Simplesmente colocando todas as bruxas Num canto da vila Abrindo o caminho Direcionando lá pro meio Pra poder destruir o que for Olha como elas aguentam muito mais É isso que vocês tem que entender Olha quanto eles aguentam de porrada E não morrem essas bruxas, cara Elas ficaram muito fortes Realmente, mano Ficaram muito, muito fortes Muito mesmo Olha lá Eu vou conseguir dar 45% Nessa vila Sem fazer muito trabalho Sem ter muito trabalho Sem ter estratégia Sem nada Somente soltando Como eu falei pra vocês Mas elas aguentam Olha como elas ficam aguentando porrada Inclusive da Tesla número 9 Tesla nível 9 Do morteiro 10 Olha, tomando porrada E nada de morrer Demora muito pra morrer A outra mudança Que eu tinha Pra trazer pra vocês Aí são 3 mudanças hoje São a respeito Dos corredores, rapaziada Lembra que lá atrás Os antigos jogadores De Clash of Clans Vão saber Que ele O Supercell Clash of Clans Havia colocado Uma regra nova aí Quando tava muito apelando Os corredores De 1.5 de dano Nas bombas gigantes Nos corredores, rapaziada Isso mesmo Agora a Supercell Visando aí Melhorar o equilíbrio E também pensando No estrago Que a torre de bombas Pode fazer Ela voltou Atrás aí E retirou Essa Esse 1.5 De De dano Nos corredores Das Bombas gigantes Rapaziada Pra você ver Tudo tá sendo trabalhado De uma forma correta Pra poder equilibrar o jogo E deixar todo mundo Contente E não para por aí Você sabe Logo mais Pode aparecer Alguma coisa Então fica ligado Que hoje As novidades Foram muito top E pra você Que queria Uma novidade aí Pra CVs Um pouco mais baixo Torre de bomba No CV8 Rapaziada Já ajuda Imagina as estratégias Tem que ser mais boladas Agora hein rapaziada Então é isso daí Irmãos Se vocês Precisarem De alguma coisa É só mencionar Aqui nos comentários Quiserem trocar uma ideia Cara Preciso de uma dica Preciso saber Como vai ficar O que eu puder falar Eu falo O que eu puder falar Rapaziada E é óbvio Eu estava em uma Versão de desenvolvedor Do Clash of Clans Então por isso Eu estou testando As coisas um pouco antes Beleza rapaziada Só pra deixar claro Então já mete aquele like Pra fortalecer aí o canal Não me venham com papagaiadas Deixa o seu like Se inscreve agora mesmo no canal Pra não perder mais nada Sneak Peek É aqui No canal Bruno Clash É nóis Fui Tchau 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 Tchau